Que nada DJ Ruivo, não esquece aí ó, de se inscrever no canal do DJ Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD, assista agora o vídeo aí, produção de DJ Ruivo, se inscreve no canal, POU! Mãe, vou te dar orgulho, bem como eu prometi, aí pai, atrás de faculdade, eu nunca quis ir, mas você MC, canta na quebrada, cê é a nova revelação, lá de Piracicaba, eu vou trazer pra molecada, sempre uma boa visão, tirar da mente deles a ideia de ser ladrão, ter um futuro bom, tranquilão com a família, dando muito orgulho pra sua esposa ou sua filha, eu só quero ver a molecada da quebrada, andar no bairro nobre de nave sem ser roubada, quero ver os privetes que andavam de mobilete, e na concessionária, busco o sonho da ronete, quero muito paz e monet pra minha família, o melhor estudo pra minha irmãzinha, e pra minha mãe, dá um apê no Guarujá, pai, fica tranquilo, o carro novo vai chegar, pai, fica tranquilo, o carro novo vai chegar, é que eu tô com muita fé, eu vou estourar a boa nessa vida, eu vou ser orgulho pra toda minha família, realizar meu sonho de ter uma nave linda, realizar meu sonho de ter uma nave linda. Mãe, vou te dar orgulho bem como eu prometi, aí pai, atrás de faculdade, eu nunca quis ir, mas você MC canta na quebrada, ser a nova revelação lá de pirata em cava, é que eu tô com muita fé, eu vou estourar a boa nessa vida, eu vou ser orgulho pra toda minha família, realizar meu sonho de ter uma nave linda, realizar meu sonho de ter uma nave linda. DJ Ruivo é o fenômeno do terror dos modinhas. Mas você MC canta na quebrada...